Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, agora desta vez para dar-lhes aqui uma dica de multiplicação rápida. Vamos a este exemplo, 31 vezes 21. Vamos utilizar um metro diferente do normal. Então como é que se faz esta conta de forma rápida? Vamos fazer o seguinte, 1 vezes 1, 1. É o primeiro número que achamos, certo? Agora vamos fazer 3 mais 2, 5. E agora 3 vezes 2, 6. É este o resultado desta conta. Em vez de estarmos a desmultiplicar, fizemos aqui diretamente. Vamos a um outro exemplo. Vamos fazer, por exemplo, 41 vezes 21. O que é que vamos fazer? 1 vezes 1, 1. 4 mais 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Ok? Aqui, aqui, aqui. Vamos ainda um a outro exemplo. 51 vezes 21. Então, o método é o mesmo. 1 vezes 1, 1. 5 mais 2, 7. E agora 5 vezes 2, 10. Aqui está o resultado. Certo? Dica Arte Ataca TV. Obrigado por assistirem e até à próxima. Agora aqui está a 접종. Fui.